bem-vindos à apresentação do estudo a retomada dos estudos com bichos pau no brasil levantamento preliminar para o estado do rio de janeiro aqui quem apresenta o trabalho é edgar blois crispino e esse trabalho também foi realizado e coautorado por vitor morais groto felipe watts é alguém que jane costa pedro álvaro barbosa guiar neves e pedro ibo chiqueto machado então pra gente começar dá um pequeno overview aí de como se deu o estudo com bichos paus no brasil a maior parte das 217 espécies descritas para território nacional foram descritas por pesquisadores estrangeiros entre o século 18 e 19 os mais proeminentes desses pesquisadores foram henry lewis frederick de saussure john abadiah westwood jean guilherme odneserville karl friedrich brunner van wattenville joseph redenbachter carl stow e arno adolf bertol apenas um pesquisador brasileiro salvador toledo de pisa júnior trabalhou com regularidade descrevendo espécies de fasmatódia pro brasil principalmente entre as décadas de 1930 e 1980 após a morte de pisa em 1980 meados de 1980 os estudos com a ordem foram retomados apenas nos anos 2000 principalmente com os trabalhos de oliver zompro e depois a partir de 2015 em maior volume e com pesquisadores nacionais e se a gente vai olhar a situação de fasmatódia no geral a gente tem a ordem dividida em 13 famílias que hoje não estão estruturadas em subordens até pouco tempo atrás nós temos a subordem areolada e anareolata que compunham grupos sabidamente artificiais desde a década de 70 e estudos recentes foram mostrando que além de artificiais eles não sustentavam a relação entre esses grupos e hoje há uma uma quantidade de evidências que aponta para uma divisão dessas famílias em dois grupos mais ou menos estruturados de bichos paus do novo mundo e do velho mundo apesar de que a gente ainda precisa de mais estudos para consolidar mesmo essa categorização da ordem então como eu falei são 13 famílias cerca de 3400 espécies para o mundo e o brasil conta com cinco dessas famílias diaferomerid, heteronemid, pseudofasmatid, prisobodid e fasmatid vale lembrar que por conta da situação que a fasmatódia se encontra as famílias também têm vários problemas e muitas delas como locondid, fasmatid, geofenomérid, pseudofasmatid e heteronemid são parafiléticas e necessitam de mais estudos e então para a gente fazer um levantamento do que se encontra de fasmatódia para o estado do rio de janeiro nós analisamos tudo que havia depositado nas principais coleções em instituições brasileiras na literatura em base de dado online então a questão de coleções a gente foi atrás do que havia depositado para o brasil e desse material referente ao brasil o que que tinha como localidade pelo menos um estado município ou alguma localidade mais precisa que a gente conseguisse identificar onde ela é ou se então a identificação do material estava só a nível de país ou continente mesma coisa quando a gente foi trabalhar para a literatura então a gente tem aqui que grande parte do material está né a identificação mais ou menos precisa no local onde foi coletado as coleções mais expressivas para o nosso levantamento foram do museu de zoologia da usp da fiocruz da exalc do museu emiliano guild mas também tivemos aí material do museu nacional do rio de janeiro da unesp de rio claro do instituto biológico de são paulo entre outras coleções menores no levantamento biográfico fomos desde os trabalhos originais de inscrição até o que há de mais recente aí de inscrições taxonômicas revisões e trabalhos também trazem dados sobre biologia e ecologia dos bichos e na questão das databases online a gente foi principalmente para registros dados fotográficos de ciência cidadã depositados no i naturalist e aqui a divisão ela se refere a os dados de usuários regulares da base e dados que foram adquiridos através da iniciativa de ciência cidadã do projeto phasma que foi pegando ali fotos e registros encaminhados via facebook instagram e twitter e reproduzidos com autorização dentro do i naturalist para que a gente consiga criar uma base de dados né para monitorar a biodiversidade e distribuição geográfica e aí com isso a gente chegou aos dados referentes ao estado do rio de janeiro então por estado do rio de janeiro nós temos 20 espécies descritas em 11 gêneros e quatro famílias então faz mate não entra nisso que tem o estado como localidade tipo então aqui vocês podem ver no gráfico todas essas espécies que foram originalmente descritas para o rio de janeiro outras 19 espécies em 14 gêneros sendo nove desses não abordados na contagem anterior ocorrem no rio de janeiro e nós temos representantes de todas as cinco famílias e ainda temos mais 16 morfo espécies que não estão atribuídos a nenhuma espécie descrita ou então por conta da superficialidade das inscrições originais e faltas de estudos a gente não consegue né encaixá-las direito nas questões de escritas que também ocorrem no rio de janeiro então se a gente for contabilizar todos esses registros nós temos potencialmente 55 espécies em 22 gêneros para o estado do rio de janeiro representando todas as cinco famílias que ocorrem no brasil e dessas 55 ao menos 39 já são espécies descritas a gente conseguir identificar elas a gente vai pegar aqui então nosso gráfico nós temos dia feroméride com quatro gêneros e sete espécies nós temos heteronemide com quatro gêneros e 23 espécies muitas delas morfo espécies que precisam aí de mais estudos para a gente conseguir definir direitinho a identificação delas fazmátide com três gêneros três morfo espécies prisopodide com três gêneros e 12 espécies e pseudofasmátide com oito gêneros e 10 espécies e aí vale mencionar que aqui em cinza nós temos espécies que são descritas originalmente para o estado do rio de janeiro mas que a identificação delas baseada nas fotos do material tipo que a gente tem em databases online como faz espécies file e as fotos que nós temos das espécies que ocorrem no rio de janeiro essas identificações provavelmente são erróneas então esses gêneros não são encontrados para a região sudeste do brasil heteronêmia em especial não encontrada por brasil e comparando esse material com o que a gente tem ocorrendo na área possivelmente essa identificação errônea é uma espécie que ela precisa ir de uma revisão taxonômica para ser alocada corretamente em um dos gêneros que já estão mencionados aqui no gráfico vocês olharem aqui no canto nós temos também alguns representantes relacionados às células das espécies que eles correspondem e essa frase aqui sobre essas espécies de identificação errônea amarra muito bem nas conclusões que chegamos com esse trabalho então nós temos essas quatro espécies que precisam de uma revisão taxonômica para a gente conseguir definir direitinho quem elas são e onde elas se encontram na literatura se a gente for pegar todas as espécies já descritas por brasil e tudo que a gente encontrou para o rio de janeiro a quantidade de espécies que ocorre para o estado corresponde a um quarto do total de toda a riqueza de bichos paus para o brasil isso é interessante porque a região sudeste tem um viés muito grande do estudo desses insetos então grande parte das espécies descritas por brasil foram descritas para os estados do rio de janeiro são paulo e em certa parte o espírito santo e a gente tem mais algumas espécies amazônicas descritas ali na região próxima a manaus ao pará e o resto brasil virtualmente então desconhecido então para mostrar que mesmo o estado do rio de rio de janeiro com viés grande de espécies de escrita e concentrando aí cerca de um quarto da diversidade um terço dessa diversidade pode ser coisa nova podem ser espécies desconhecidas para ciência então se mesmo em uma área com viés de análise tanto a ser estudado imaginem para o resto do território nacional também tem um ponto muito importante do inetrolis onde não só a gente conseguiu mapear registros exclusivos de taxons que não eram descritos por rio de janeiro mas que ocorrem na região do estado como também o caso por exemplo de irtuleios levíceps que é uma espécie descrita simplesmente para o brasil o gênero é amazônico mas a gente conseguiu o registro fotográfico da espécie para o estado do rio de janeiro baseado nas fotos que nós temos o indivíduo foi descrito com base em uma fêmea adulta na foto é de uma fêmea adulta a gente consegue comparar a foto com o lote e bater a identidade da espécie então aí muito trabalho legal a ser feito e além disso grande parte do material analisado vem proveniente aí de campanhas por visitadores nacionais estrangeiros recentes salientando a importância do estudo continuado com a ordem para a gente descobrir aí e resolver os seus mistérios um grande agradecimento a todos que participaram aqui do nosso trabalho todos aqueles que colaboraram com seus dados e nos ajudaram de alguma forma na viabilização desta pesquisa aqui está todo o material bibliográfico utilizado se vocês tiverem qualquer dúvidas por favor mandem perguntas para a gente no chat entre encontrar conosco foi um prazer e até a próxima e aí